Eu levaria uma eternidade Se o mundo acalme, eu não vou te deixar Sou tua por completo, eu te amo És frente e eu sou o verso, eu te amo És tudo o que eu preciso, eu quero estar contigo, meu amor Não tenho mais dúvida, que és tu? Sem sombra de dúvida, que és tu? Que me faz derreter, me faz estremecer, que és tu? Não tenho mais dúvida, que és tu? Sem sombra de dúvida, és tu? Que me faz derreter, me faz estremecer, que és tu? És meu por excelência, a tua resiliência E que me faz te amar, cada vez mais És a minha vida, me deste trono de rainha Superaste as minhas expectativas, amor Sou tua por completo, eu te amo És frente e eu sou o verso, eu te amo És tudo o que eu preciso, eu quero estar contigo, meu amor Não tenho mais dúvida, que és tu? Não tenho mais dúvida, que és tu? Que me faz derreter, que és tu? Que me faz derreter, me faz estremecer, que és tu? Não tenho mais dúvida, que és tu? Não tenho mais dúvida, que és tu? Sem sombra de dúvida, és tu? Que me faz derreter, me faz enlouquecer, és tu? Também Obrigado.